É com muito gosto que estou sentado numa cadeira com o doutor André Ventura, onde nós vamos no fundo, doutor, uma conversa, não aquelas entrevistas aos TIS, mas uma conversa sobre a região. Nós sabemos que o André tem uma forma de pensar a nível nacional, portanto, já falámos disso no passado, não é muito a favor da regionalização, porque poderá criar mais cargos políticos, mas acha que, no fundo, as regiões, no caso como a aqui de Valde Sousa e de Ouro, precisam de ser olhadas de diferente, de outra forma? Sim, antes de mais, obrigado pela oportunidade, e é um gosto ter conseguido estar aqui convosco e também darem-me esta oportunidade. Sim, acho que têm que ser olhadas de outra forma. A razão, e eu disse também, já tinha dito ao Novo um canal, mas também ao Porto Canal e outros, de que a nossa questão não é a regionalização. Se me perguntar, concorda com a descentralização e a desconcentração de competências? Absolutamente. Não queremos é esta regionalização que o PSD e o PS querem impor, porque querem gerar parlamentos regionais, com mais cargos políticos, eventualmente governadores regionais, comissões regionais. Quer dizer, e se nós estamos contra o número de cargos políticos que já temos, não queremos aumentá-los ainda mais, multiplicando-os pelas regiões. Agora, se me disser, o que tem acontecido em termos de poder central de regiões está correto? Não, não está correto, eu vou-lhe dar um exemplo. Os fundos, quer o Portugal 2020, quer os fundos europeus estruturais, hoje, o que afeta a região de Valde Sousa, mas também o que afeta outras regiões, é decidido no Terreiro do Passo. E isso não faz nenhum sentido. Ou seja, nós temos um bolo para distribuir. E o Terreiro do Passo é que diz para o que é que vai para apoio à indústria, para apoio ao comércio, para apoio à energia verde, para apoio à... Ou seja, nesse aspecto é que nós precisávamos de uma verdadeira descentralização. Chama-se regionalização, chama-se desconcentração, descentralização. A nossa posição é clara. Um, já houve um referendo sobre a regionalização. Eu acho que qualquer desconcentração que seja feita tem que ser com o referendo. Apenas por respeito. E estou convencido que se for uma campanha positiva, as pessoas até dirão o seu sim, porque percebem o que é que está em causa. Ponto dois, não pode ser uma regionalização para aumentar taxos políticos. Taxos aqui não é no sentido populista, é no sentido de mais deputados, mais governadores, mais comissões, mais... Já as CCDRs é o que é, um escândalo. PS e PSD cozinharam entre si a distribuição de lugares nas CCDRs. O que eu não quero é que isso aconteça. Não quero ficar associado e que o Chega fique associado a uma boa ideia, que é desconcentrar a competência, e a um mau resultado, que é distribuir mais cargos políticos. É apenas esse o nosso entrave. Porque a unidade nacional não está em causa em Portugal. E portanto, se nós tivéssemos um problema independentista em alguma zona do país, mesmo nos Açores, mesmo na região autónoma dos Açores, aí nós teríamos um sentimento adverso a qualquer tipo de autonomia reforçada. Não é o caso em Portugal. Eu acho que não há... Arrisco-me a dizer isto. Inclusive os Açores. Não há nenhuma região do país que tenha sentimentos independentistas. E portanto, se podemos desconcentrar, se podemos aproximar as pessoas do poder e dos critérios de decisão, por que não fazê-lo? Por que é que Lisboa tem que ser ela a decidir tudo o que é que faz em relação aos dinheiros públicos? Portanto, eu acho que nós temos, honestamente, que o país não pode ser só Lisboa e o Porto. E por muito que isto custe aos cidadãos de Lisboa e do Porto, eu sou de Lisboa, por muito que isto custe, se nós continuamos com esta lógica de bipolarização do país entre Lisboa e o Porto, o que acontece é que um dia não há país para além disto. Um dia há indústrias, empresas, o comércio, o investimento está todo em Lisboa e Porto. E depois queixamos-nos de que na Guarda, por exemplo, o principal empregador é a Câmara Municipal. Então, quer dizer, estamos há décadas a promover esta concentração em duas cidades, claro que as outras vão ficando completamente abandonadas. Portanto, essa é a nossa lógica. Quer dizer, era que, por exemplo, distribuía-se, se fosse o primeiro-ministro, distribuía os cargos de ministro pelo país todo? Por exemplo, não pensei nisso, mas era uma coisa que não me chocava. Eu sei que isso já aconteceu num governo que não rolou muito bem, mas é uma coisa que não me chocava. Mais do que a distribuição simbólica, que a mim não me chocava, porque dava um sinal ao país, de que também aquelas cidades interessam, mais do que isso, é a questão das competências. Eu não quero estar a decidir sobre a região da Guarda em Lisboa. Ou não quero estar a decidir sobre a melhor forma de promover energia verde na região de Val de Sousa, no Terraro do Passo. Portanto, eu acho que é esta a competência e a lógica que nós temos que desenvolver. Porque se mantivemos este espírito concentracionário, depois queixamos-nos, ah, então, 80% das empresas que vêm de fora estabelecem-se em Lisboa. Claro, parece que o país é só Lisboa. Portanto, nós temos que fazer esse levantamento nacional pelas regiões. Lisboa e Porto são, evidentemente, as zonas mais ricas do país. Tirando a madeira em alguns aspectos, Lisboa e Porto são as mais ricas do país. Mas o problema não é serem as mais ricas, é que estamos a concentrar tudo o que é indústria, comércio, serviços, investimento, nestas duas regiões. E o resto, o Algarve praticamente vive do turismo, basta ver o que aconteceu este ano, Paulo. Há uma crise pandémica, o turismo desce, o desemprego do Algarve aumentou 200%. É um problema. E aqui no Douro também. E aqui também, uma brutalidade. Mas quando temos uma região quase toda dependente do turismo, sem qualquer outro investimento estrutural, o resultado depois dá nisto. Quando apostamos tudo, mesmo em Lisboa, em restauração, hotelaria e turismo, basta vir uma crise qualquer como esta, percebe-se a nossa fragilidade em relação à Itália e à Espanha. Nós temos uma crise desta, estamos nas longas, os italianos têm uma crise igual e estão a conseguir sobreviver. Portanto, nós temos que mudar o modelo económico em que estamos a viver. Não é que eu não gosto de turismo, adoro turismo, adoro receber em Portugal pessoas de todos os países. A questão é que Portugal não pode viver só de turismo. Não podemos estar apenas de portas abertas a dizer venham um diálogo. Paulo, eu não sei daqui a quanto tempo esta crise vai estar resolvida. Não sei se as vacinas vão funcionar ou se não vão. Não sei se vamos continuar a ter confinamento ou não. Imagine, Paulo, que temos mais um ano sem turismo. O que é que vai acontecer a 80% da economia portuguesa? Isto não pode ser. Quer dizer, temos que ser nós os primeiros a reconhecer que erramos. Nós todos. Não é dizer o governo, só o governo errou. Mas nós também. Devíamos ter atacado isto mais cedo. Quando eu cheguei ao Parlamento, em Outubro de 2019, esse cara devia ter começado logo a falar disto. E também não falei. Portanto, temos que reconhecer que esta aposta cega no turismo e na restauração foi um erro. Porque tornou o país quase um país de turismo e restauração. E isto não é possível. Portanto, nós vamos ter que nos redefinir. E temos que olhar, por exemplo, como Itália, como a forte componente industrial, a todos os níveis. Não só a indústria automóvel, mas a indústria de serviços, indústria de tecidos, vestuário, etc. E temos que repensar a nossa fórmula de investimento. Porque viver de cafés, restaurantes e hotéis e alojamentos locais e turismos locais, sinceramente, já passou de moda e vamos ter que nos redefinir. André, está aqui na cidade onde alberga um hospital que já há mais, não é de agora, há mais de 10 anos que, ou melhor, aquele hospital foi construído para servir 325 mil pessoas. Neste momento, há 10 anos, já serve mais de 500 mil pessoas e ainda teve a crise pandémica em cima, onde percebemos nas imagens que foi bastante hostilizado o diretor, o doutor Carlos Alberto, e agora vemos o hospital oferecer 5 camas aos de Lisboa. Mas não se ouve, não se ouve falar nos diretores do hospital, não se ouve nada. Acha que muitas vezes, mesmo neste tipo de assuntos que são os mais importantes, que é saúde, há política no meio disso. Há muita política. Duas coisas que eu não tenho gostado nada de ver é, por um lado, a permanente cobertura noticiosa apenas dos aspectos negativos. Quase que parece que querem insuflar na população um sentimento de comiseração, de miserabilismo. Este exemplo de que me refalou aqui em Penafial é um exemplo disso. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Sabe quem vive aqui, quem está aqui. Para o país isso não passa. Porque politicamente não interessa passar. Por outro lado, é importante dizer isto também, os serviços públicos têm funcionado, mas ao mesmo tempo têm demonstrado as fragilidades que têm em termos de saúde. Quando nós vemos à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ou no São João, no Porto, ou noutros hospitais públicos de Lisboa, como o Garcia Horta, do Distrito de Lisboa, da região, ambulâncias à porta sem lugar para entrar. Agora, percebemos que afinal a ideia que tínhamos de um serviço de saúde indestrutível, melhor do mundo, etc., era um mito. Era um mito e temos que o reconhecer hoje. Era um mito culpa não é só do PS. PS, PSD, 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 PS. Portanto, conseguiram criar um sistema de saúde que quando chega o momento não conseguem dar resposta. Mas o que me tem gostado, Paulo, é também ter ouvido basicamente com os privados uns mauzões, uns mandriões, que só querem ver de negócios. Eu conheci, falei com vários responsáveis de hospitais privados, que estavam indignados com o que ouviam no Parlamento e com o que ouviam na comunicação social. Por parte da esquerda, que começou a crise e os privados não quiseram saber. E eu dei exemplos, até nos debates onde fui com os candidatos de esquerda, de hospitais que tinham aberto os seus, cedido camas, como me referiu há bocado, cedido instalações, aceito de doentes Covid, alguns sem receber qualquer pagamento, e até queriam dizer recentemente que o Governo é que os descartou e que eles mostravam. O que é que acha que o Governo, numa altura tão... É a cegueira ideológica, porque estão dependentes neste momento do Bloco. Para falar de vidas. Verdade. Mas neste momento o Governo está preocupado mais em sobreviver. E nós sabemos que já perdeu o apoio do Bloco de Esquerda. E sabe que se envolveu numa espécie de articulação com os privados, que era o melhor para a saúde em Portugal, nós não temos nada contra o público, mas também não temos nada contra o privado. Portanto, acho que tudo deve funcionar harmonicamente. O Governo sabe que se fizer isso perde o apoio do Partido Comunista Português. E se perder o apoio do Partido Comunista Português, cai deste próximo orçamento. Portanto, o Governo já está muito fragilizado. E neste momento está mais preocupado em sobreviver do que em salvar vidas. Isso é que é muito negativo. Portanto, eu suspeito que se isto continuar assim, nós vamos ter uma situação pandémica a agravar-se em Portugal, durante os próximos dois meses pelo menos, enquanto o frio se mantiver até março. E uma economia que quando sobreviver disto, ou seja, a economia que virá depois do confinamento, é um país já completamente diferente. E isso eu não sei como é que o Governo vai fazer, mas é muito responsabilidade do Governo. Eu não sei se está a par, mas, e fala-me das minorias da etnia cigana normalmente, por exemplo, aqui ao lado em Paredes, há um investimento agora numa obra social de 800 mil euros em terrenos e compra de… está de acordo que as autarquias façam isso? Não, não estou. O que custa-me muito ver que em várias autarquias do país, não só aqui, mas eu tenho encontrado várias e até vários movimentos cívicos que me têm contactado, em que as câmaras fazem permanentemente investimentos avultados para responder aos problemas de minorias, mas também neste caso da etnia cigana. Não é o querer integrá-los que me choca, porque isso eu apresso no meio, é que eu tenho vários exemplos, alguns até bem próximos de mim, que eu conheço até por relações familiares, de bairros que são construídos de novo, casas construídas de raiz, que ao fim de um ano estão completamente destruídos. E nós vamos lá pôr o nosso dinheiro outra vez e continuamos sempre nisto. 500 mil euros, mais 300 mil, mais 200 mil, eles destroem tudo e nós vamos lá pagar. Isto é o pior exemplo que damos de cidadania. Damos a ideia às pessoas que podem destruir tudo. O dinheiro vem sempre, porque é dinheiro de todos nós, não é de ninguém, e criamos uma cultura de irresponsabilidade. E eu acho que, em relação à etnia cigana, de facto esta cultura de irresponsabilidade existe. Eu vou dizer isto, não vai ser muito politicamente correto, mas é verdade. Eu não conheço um bairro, entre aspas, da etnia cigana, onde as portas dos prédios não sejam todas destruídas, onde as caixas de correios não sejam vandalizadas, onde as paredes não sejam destruídas, onde as casas não sejam... E pior, onde as câmaras vão depois, ao fim do ano ou dois, perto de eleições, pagar mais de 300 ou 400 mil euros. Isto é a cultura que nós temos em Portugal. Porquê? Não sei se eles votam ou não, não sei sequer se têm expressão eleitoral ou não, nem me interessa. Mas devem ter. Para as câmaras estarem sempre tão preocupadas com isto e com garantir que eleitoralmente isto funciona. ouvimos uma adversária minha dizer, aliás foi visitar uma feira e os ciganos a prestarem-lhe apoio porque ela quer manter isto na sextada em que estamos, que é tudo para os ciganos e os outros continuam a pagar para que a comunidade tenha casas, carros e etc. Eu acho isso negativo, não é politicamente correto, tem-me dado muitos dissabores, judiciais, administrativos, etc. Mas eu vou continuar porque eu acho que é o correto e acho que os portugueses compreendem aquilo que eu quero dizer. Dia 24, no próximo dia, pode ser o próximo Presidente da República, vai ter que fazer a jura da Constituição, mas vai jurar. Tem que ser, é assim. Vai mudar, vai tentar com a sua influência. Sim, sem dúvida. Mas o que é que muda, André? Porque muitas vezes dizem que a castração, isso já foi muitas vezes debatido e já foi justificado por si, porque há pessoas que foram imediatamente recusadas, mas diga aqui frontalmente aos portugueses o que é que poderá mudar. Terei que jurar a Constituição porque eu sou um democrata, portanto não gosto dela, mas juro sobre ela. O mesmo que não gosto deste regime, mas respeito e portanto tenho que viver com as regras que ele me impõe, mas tenho direito a mudá-la, democraticamente, por isso é que é questão de prever mecanismos de mudança. E por isso é que há eleições para as pessoas escolherem livremente, se não gostarem de mim não votam em mim, é muito simples. Terei que jurar sobre ela. O que é que quer mudar na Constituição? O Presidente não pode mudar a Constituição, mas pode exercer influência, nomeadamente no Parlamento. Três grandes linhas. Sistema político, quer um sistema político mais presidencialista. presidencialista e menos parlamentarista. E portanto, o primeiro grande aspecto é que a Constituição tem que ser alterada. Segundo, sistema fiscal e financeiro. Discordo completamente desta ideia de progressividade, em que quem trabalha mais é estupidamente penalizado em impostos. Quarta ideia, a terceira ideia, sistema de justiça. A justiça que temos não funciona, os limites que são impostos na Constituição ao funcionamento da justiça estão a bloqueá-la e não permitem que ela se realize. Já não estou a falar do preâmbulo, diz que caminhamos para o socialismo, uma questão simbólica. Portanto, há todo um eixo constitucional, sistema político, sistema fiscal, financeiro, sistema de justiça, que eu não concordo. E portanto, este é o tronco da Constituição de 77. Não vai para a polícia, não vai ver cá a leis da rolha, não vai ganhar nada disso. As pessoas falam, ah, com o André Ventura vamos virar a ditadura. Não, por amor de Deus. Nós queremos uma questão mais democrática. Aliás, eu acho que o sistema presidencialista é muito mais democrático do que o outro. Sabe porquê? Porque no sistema presidencialista nós escolhemos quem efetivamente vai liderar o Estado. Nós dizemos, então, cinco candidatos, são estes, não é como acontece agora, em que nós votamos para um partido que pode até ter a maioria, mas depois pode nem governar, como aconteceu em 2015. E portanto, o sistema presidencialista é muito claro, os candidatos apresentam-se, estão aqui os homens e as mulheres que querem liderar o Estado, estes são os seus planos, estes são os seus programas, os portugueses escolhem diretamente. Qualquer presidente tem que ser eleito com mais de 50% dos votos, ou seja, a legitimidade é superior a qualquer governo e isto é uma mudança completa no sistema. A última pergunta é esta, vai ser presidente de todos os portugueses? Vai ser presidente dos portugueses, bem, é esse o meu grande objetivo, eu já o tenho dito. Não é que eu não represente todos os portugueses e o Estado, mas eu quero ser sobretudo o presidente daqueles portugueses que têm sido esquecidos ao longo dos últimos anos. Aqueles que se esforçam por trabalhar, se esforçam por sustentar o Estado, se esforçam por pagar impostos, aqueles que trabalharam uma vida inteira e se veem agora despojados de tudo com pensões miseráveis, aqueles que fazem para que em Portugal ainda haja justiça. Eu acho que nós tivemos, Paulo, anos demais a dizer que o presidente é o presidente de todos os portugueses. E, na verdade, eram os presidentes das minorias ruidosas contra as maiorias silenciosas. Eu quero ser o presidente de tal maioria silenciosa pela primeira vez em 46 anos. Muito obrigado, André. É um gosto. É um gosto. Novo um canal, sempre novo um, sempre seu.